A Justiça Eleitoral retomou hoje o cadastramento biométrico obrigatório em seis cidades do Oeste e Noroeste Paulista. Os eleitores de Dracena, Ouro Verde, Rinópolis, Salmourão, Cajobi e Embaúba devem fazer o cadastramento. O prazo vai até dia 19 de dezembro e quem não fizer pode ter o título cancelado. Os serviços eleitorais também recomeçaram. Podem ser feitas emissão do primeiro título, transferência e regularização de documento cancelado.